Há alguns anos atrás eu li um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. E eu me apaixonei por esse livro. Esse é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Se você quer se apaixonar por algo ou mudar a sua vida, eu recomendo que você leia esse livro. Porque ele mudou completamente a minha visão de mundo. Mudou completamente a visão que eu interpretava as coisas. E não é à toa que eu já fiz um vídeo aqui no Professor sobre ele. E também fiz um vídeo no meu outro canal sobre ele. Esse livro é muito importante. É da autora Brené Brown. E essa autora, ela participou também de um TED Talks. Que inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você assistir. Porque é um ótimo TED Talks. Onde ela fala basicamente do contexto do livro dela. E ela gosta muito do Theodore Roosevelt. Que pra quem não conhece, foi um dos presidentes dos Estados Unidos. Que mandou uma das maiores reais que existe na história. Se liga só no que ele disse. Não é o crítico que importa. Nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou. Ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito, ele pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida. Cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue. Que luta bravamente. Que erra. Que decepciona. Porque não há esforço sem erros e decepções. Mas que na verdade se empenha em seus feitos. Que conhece o entusiasmo. As grandes paixões. Que se entrega a uma causa digna. E que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista. E que na pior, se fracassar ao menos fracassa usando grandemente. Essa daqui é muito pica, mano. Porque fala sobre as pessoas que estão sempre criticando a gente. Apontando dedos pra gente. Falando que a gente fez algo que não foi o suficiente. Julgando a gente. Mas o que importa no final não é isso. O que importa não são as pessoas que estão apontando o dedo pra você. Falando que você não é o suficiente. Que você poderia ter ido melhor. Falando que você deveria desistir. Que você nunca vai ter chance. Que você é incapaz. Ou qualquer outra coisa. O que importa é quem tá lá no meio da treta. É quem tá lá no meio da arena. Apanhando. Ou vencendo. Ou sei lá. O cara tá lá com o suor. Ele tá se esforçando. E mano. A Brené Brown escreveu esse livro. Que no caso é A Coragem de Ser Imperfeito. Com tudo isso em base. Porque o que ela tá dizendo. É que a verdadeira coragem. A pessoa que realmente é valiosa. É aquela pessoa que mostra a sua fragilidade. É aquela pessoa que tem coragem de se expor. Coragem de dizer que ela não é perfeita. Que ela não tem capacidade de fazer algo. Mas que ela quer. Mas que ela vai tentar. E que ela vai pegar. E por mais que ela seja inútil. Por mais que ela não conquistou nada até agora na vida. Por mais que ela não saiba fazer cálculos de matemática. Ou não saiba falar português direito. Ela vai se esforçar. Ela vai entrar num curso de matemática. Porque ela quer ser uma professora. Ela quer entrar num curso de letras. Porque ela quer ensinar. Ela às vezes não sabe inglês. Mas ela tem o sonho de ir para os Estados Unidos. E ela vai lutar por isso. Ela vai caminhar em relação a isso. É muito fácil falar que o seu sonho é ir para os Estados Unidos. Morar lá e ter uma vida lá. Só que muitas pessoas falam isso. Mas poucas pessoas vão adiante com isso. Poucas pessoas vão na embaixada. Poucas pessoas aprendem inglês fluente. Poucas pessoas se movimentam em relação a isso. E é muito fácil pegar e falar que o inglês de uma pessoa é ruim. Que ela tem um sotaque pesado. Ou que ela não serve para isso. Ou que ela nunca vai conquistar. Porque ela está tentando conquistar o seu sonho. Ela está seguindo com o seu sonho. E esse livro fala muito sobre isso. A pessoa que se fecha. Que é aquela pessoa que acha que é fortuna ou não sei o que. Essa é a pessoa mais frágil que existe. Porque é a pessoa que não tem coragem de expor seus sentimentos. Ela não tem coragem de ver o que as pessoas vão falar sobre ela. Ela não tem coragem de mostrar o que ela realmente é. Porque ela tem medo. Esse medo domina tanto ela. Que ela cria essa persona. Essa falsa imagem indestrutível. E na primeira vez que alguém bate nela. Ela se destrói. É interessante porque o ferro é assim. Quanto mais duro o ferro. Mais quebradiço o ferro é. Então o melhor ferro é aquele que é mais maleável. É aquele que consegue dobrar. Mas voltar para o lugar. E é aí que entra a grande palavra. A resiliência. A resiliência. Não é você não tomar porrada. Não é você não cair no chão. É você cair no chão. E você se levantar de novo. É você levar porrada. E você continuar no mesmo lugar. Você defender as mesmas coisas. Você continuar sendo exatamente a mesma pessoa. Você continuar sendo exatamente a mesma pessoa positiva que era algum tempo atrás. Isso é resiliência. Resiliência e temperança. Esses são os dois melhores sentimentos. Aliás. Melhores características que o ser humano pode ter. Resiliência. Para você continuar independente do que acontece na sua vida. E temperança. Para você conseguir analisar as situações que estão acontecendo com você. Não responder de forma emocional. E tomar as melhores decisões possíveis. Ser paciente. Sentar. Ver tudo o que está acontecendo. E tentar escolher da maneira mais sábia possível. E cara, mano. A René Brown. A Bene Brown, aliás. A Bene Brown, ela escreve também uma coisa que, putz, mano. É difícil de ler sem ficar emocionada, hein. As pessoas que me amam, aquelas com quem realmente posso contar, nunca são os críticos que me apontam o dedo quando fracasso. Também não estão na arquibancada me assistindo. Elas estão comigo na arena, lutando e segurando a minha mão. E muita gente vai falar, pô, mas eu não tenho ninguém Dark. Mas é importante você pensar que não é quem está segurando a sua mão diretamente do seu lado. Mas são as pessoas que estão passando nesse momento pelas mesmas coisas que você. Esse vídeo eu tenho certeza que vai ter várias pessoas que vão escrever aqui nos comentários. E elas vão estar falando, inclusive escreva também sobre o que você está passando. E depois leia o que as outras pessoas estão passando. E essas pessoas vão falar exatamente a mesma situação que você está nesse momento. Os mesmos medos que você tem nesse momento. As mesmas tretas que você está enfrentando nesse momento. E essas pessoas, elas estão na arena com você. Então você nunca está sozinho. Você nunca está solitário. Por mais que você não conheça as pessoas que estão no mesmo combate, na mesma luta, enfrentando a mesma coisa. Você não está sozinho. Você, por mais que sinta que você é doomer, que você não tem ninguém, que ninguém se importa com você. Tem várias pessoas que se sentem assim. Que estão exatamente na mesma posição que você. E aí, por que não ser essa pessoa que você quer tanto? Por que você não pega e encontra uma pessoa que está que nem você e dá as mãos pra ela? Por que você não constrói algo assim? Você tem que se movimentar. Isso foi uma coisa que eu vi uma vez o Elba falando sobre. E eu gosto muito do Elba por causa disso. Mano, se você pegar e, tipo, sei lá, falar o mundo é uma porcaria. E, sei lá, não adianta eu tentar fazer alguma coisa. Porque não existe meritocracia. Não existe motivos de eu estudar ou fazer alguma coisa pra tentar conquistar alguma coisa. Não faz sentido. Porque é tudo aleatório. Se você não fizer algo, você vai afundar. Então, pra você se manter, pelo menos, no mesmo lugar que você está hoje, é importante se esforçar. Mas, pelo que eu conheço, né? Pelo menos em relação ao esforço emocional. Todo tipo de esforço emocional, ele traz alguma coisa positiva. Todo tipo de esforço emocional vai fazer com que você conquiste alguma coisa lá na frente. E aonde você está hoje, aonde você está se sentindo agora, é aonde eu estava há seis anos atrás. E, no meio de todos os conflitos e as tritas que eu passei e tudo isso de sentimentos, eu simplesmente não desisti. Eu simplesmente peguei esse negócio aí da arena e coloquei isso como se fosse o meu moto, sabe? Eu erro mil vezes, mas o que importa é que eu acertei uma. Tanto que eu tenho um vídeo sobre isso aqui. Que é aquele vídeo sobre fracasso. Eu, pra ter sucesso no YouTube, eu simplesmente tentei milhares de vezes. Até que eu consegui, por sorte, acertar uma dessas. Ou, talvez não, dependendo do ponto de vista. Mas eu acertei uma vez. E, essa vez que acertou, fez toda a diferença. E, hoje, quando eu olho pra esse caminho que eu tive, tortuoso, cheio de altos e baixos, eu sinto muito orgulho. E eu acho que, se eu voltasse no tempo, sei lá, 20 anos, e falasse pro mini darkzinho lá, que eu ia chegar até aqui e eu ia conquistar isso, ele ia se orgulhar muito disso, sabe? Então, você pode estar no meio desse processo. Você pode estar se sentindo agora merda, e pensando que se você fosse olhar pra você 10 anos atrás, você estaria muito melhor. Ou você teria muito desdém de quem você se tornou, se você criança fosse olhar pra quem você é hoje. Mas pensa que, daqui a um tempo, pode ser que você se torne alguém incrível. Pode ser que as coisas mudem, pode ser que você se veja de uma forma diferente. O que você não pode, é desistir. E lembrando, né, que ser frágil, ter problemas, não é um demérito. Não é uma coisa que faz você ser inferior. Na verdade, é isso que faz você ser tão especial. Tchau. Tchau.